Brisa maluca, ela veio sentando pra mim de uma forma diferente Tá pra frente, envolvente, sorridente, sempre contente Ela tá subindo e ela tá descendo Tá se exibindo, nós é isso mesmo Pousou no bandido que elas tão querendo Gosta do perigo, vai voltar correndo Porque nós tem bala pra trocar Nós tem jota pra comer, dinheiro tem pra gastar Mas a China do privê, sabe que é só eu chamar Sabe que eu posso escolher, camarote classe A Classifica eu te comer, nós tem bala pra trocar Nós tem jota pra comer, dinheiro tem pra gastar Mas a China do privê, sabe que é só eu chamar Sabe que eu posso escolher, camarote classe A Classifica eu te comer Ela acende, puxa pão de sol, fuma balão As amigas do job gostosa Tem dação, roça na ppk na vitola de ladrão Se tu quer problema vem se joga o pilão Tão devagar pra mim, pra mim, tá bom demais No pau, no pai, só toma Toma de ladinho, ladinho Fuma no ice pé demais Louca, molde o botão da minha bermuda Com a boca tira a roupa Proporciono bebida, mas ela Quer rolar, quer rolar, toma toma Hoje a bonequinha rosa vai ficar roxa É pouco, só sem dó de cachorra A rata é a nova e a patreta Não tem segredo, eu vou mar, eu vou marchar Pra xingar catona, morde o dedo Chama os perigos que aproveitar Chama o meu fulgo malvadão Chama Rebola bem devagar e assim, ó Depois que conheceu os vilão Esqueceu todos os boizinhos Chama o meu fulgo malvadão Chama Rebola bem devagar e assim, ó Depois que conheceu os vilão Esqueceu todos os boizinhos Chama o meu fulgo malvadão Chama o seu lado do pai, o copo veneno demais Ela quer salu, whisky com Edmund Na bisela vai que vai, vai Senta pra banca do pai Se diverte na madruga Viva a aventura noturna A bandida mexe essa bunda Joga pro meu novo vilão Que eu vou te macetar com raiva Fodei a bebê que mora na rua de trás De trás Viva a aventura noturna A bandida mexe essa bunda Joga pro meu novo vilão Que eu vou te macetar com raiva Fodei a bebê que mora na rua de trás De trás Passe recordes Melhor que tá dentro Felipe do Cerecena